Então, digamos que eu comece uma música em dó maior, certo? Para facilitar a compreensão da coisa aí, uma tonalidade que não tem nenhum bemol, nenhum sustenito, né? Não precisa complicar. Então, eu tenho a progressão, digamos, primeiro, quinto, sexto e quarto. E é a progressão da música Withered Out, do U2, e de muitas outras músicas. É uma progressão clássica, né? É uma progressão encontrada em muitas músicas. É bem simples. Em dó maior, então, ficaria dó, sol, lá menor e fá maior. Então, segue-se essa progressão harmônica. Primeiro, quinto, sexto e quarto. Essa, digamos, é a parte A da música, ok? Lá pelas tantas, pode ser feita uma ponte para se chegar na parte B da música, né? Então, a parte A em dó maior, com uma cadência plagal, ou seja, de subdominante para tônico, o quarto grau é subdominante, né? E o quinto grau é dominante. Então, fá maior em relação ao dó, dentro da tonalidade de dó, ele é a subdominante. E, portanto, a cadência de fá para dó, dentro de dó maior, de quarto grau para primeiro grau, é uma cadência plagal, ok? Então, a gente tem essa característica, né? Uma tonalidade maior e uma cadência plagal. Para criar um contraste, lá na parte B, e isso seria na parte A, né? Para criar um contraste, então, lá na parte B, a gente pode, por exemplo, fazer a parte B em dó menor. Está na mesma tônica, porém, um modo diferente. É o que se chama de escala homônima, tá? Dó maior e dó menor são escalas homônimas, certo? Elas têm a mesma tônica, porém, o modo é diferente. Dó maior, então, não tem nenhum sustenido e nenhum bemol na armadura, já dó menor tem três bemóis na armadura. Dó maior é relativo de lá menor e dó menor é relativo de mi bemol maior, certo?